Olá pessoal, estou fazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês a bomba de ariete modificada essa é uma bomba de 2 polegadas, 50 milímetros, então eu coloquei alguns objetos aqui para vocês poder comparar o tamanho, por exemplo aqui, aqui é uma faca de mesa comum, olha o tamanho do registro, gigante o tubo de 50 milímetros, o T de 50, essa válvula é uma válvula de 2 polegadas, ela é 60 milímetros o adaptador dela, as conexões dela é 60 milímetros, então para vocês terem ideia, o saleiro fica pequenininho diante da válvula, ou o saleiro ou o paliteiro, eu coloquei o óculos aqui também para a gente ter uma dimensão tá? Ó, esse saleiro vocês devem, alguém deve conhecer, já deve ter visto por aí, né? Tá, então ó, um vidrinho de pimenta aqui, ó, tá? E a pimenta da gota, da maratá, não estou fazendo propaganda mas essa pimentinha, esse molho de pimenta é bom, tá? Aí, ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó esse aqui, ó, tá? Esse sistema, isso aqui é uma válvula de retenção, tá? Aqui também tem uma válvula de retenção essa é de 2 polegadas, 60 milímetros, essa é de 1 polegada, tá? 1 polegada, agora aqui também de passagem, tá? eu vou desmontar, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, e vou desmontar para vocês, ó, tá? esse aqui, então, esse é um dos segredos, tá? E eu vou mostrar um outro segredo para vocês, tá? essa bomba, isso aqui é uma construção minha, tá? Isso aqui eu projetei e fiz essa, essa construção aqui, ó então, para vocês entenderem melhor, vamos ver, vamos deixar nessa posição aqui, ó, tá? deixa eu dar uma pausa aqui, vou pegar a lanterna, ó, então, para vocês entenderem melhor, tá? é, ó, eu quero mostrar ali, ó, ó, lá dentro, ó, vocês conseguem ver, ó, tá? eu fiz ali, ó, um fechamento ali, ó, com um embuchamento, tá? aqui, ó, na ponta, tá? Isso é um capis, aí, ó, quero mostrar para vocês, ó, tá vendo? tem um embuchamento de metal aqui, ó, tá? aí, isso aqui é uma haste para telha, isso aqui é um peso, contrapeso, tá? eu pus esses contrapesos aqui, é provisório, na verdade são pisos, tá? porque isso daqui é um pistão, que ele vai funcionar, ó, olha a base dele, ó, tá? eu coloquei aqui, ó, um nylon, tá? uma peça de nylon, ela é, ó, tá vendo, ó, lá dentro dá para ver também, ó, tem um embuchamento, ó, certo? tá? Então, é, isso aqui é um pistão para fazer o movimento, ó, tá? vou mostrar para vocês, ó, de longe, ó, tá vendo? ele faz esse, esse movimento, a válvula empurra ele e o peso dele abre a válvula, tá vendo? então, ele trabalha aqui, ó, tá? isso é para eliminar o sistema de mola, né? então, essa válvula, olha a potência, minha mão é grande mas olha o tamanho, o tamanho da válvula, tá? tá vendo, né? e aí, um outro segredinho que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó a água vem, aqui é a alimentação da bomba, a entrada, onde está o registro, tá? a água vem na velocidade aqui, sobe e sai nessas aletas aonde eu cortei com a lixadeira, ó eu fiz esses, esses cortes aí, ó, tudo com a lixadeira depois ajustei o canto para a furadeira, tá? deixei bem, fiz um desenho ali, uma divisão, ó uma fita crepe, marquinha fita crepe, uma caneta de CD, tá? e deixei daquele jeito ali, tá? aí, ó, esse parafuso comprido aqui é um parafuso galvanizado isso aqui é haste para telha, tá? é um quarto por 30, um quarto por 300, 300 milímetros ao 30 centímetros, tá? agora o segredo dessa bomba é esse aqui, ó a água vem em velocidade, tá? sai lá na válvula de corte, tá? do corte do fluxo que ela trabalha invertida, tá? ela trabalha invertida e o pistão empurra ela para cá para ela, com o peso, para ela abrir aí a água foge quando a água foge, que pega velocidade ela empurra a válvula tampando a válvula e fazendo o golpe de ariete que é a velocidade, o fluxo dessa água dá uma pressão no cano e aí ela passa direto aqui, ó por essa válvula, tá? aqui, ó, é a câmera a câmera de ar, né? que tem essa aqui, trabalha de pé é uma câmera de ar para receber o impacto a pressão dessa água e não danificar o sistema, tá? e aí, e também ela dá uma amortecida e depois ela empurra o restante da água quando vai diminuindo a pressão ela pega uma pressão lá e depois ela volta essa pressão empurrando para o circuito e saindo aqui, tá? ela começa com duas polegadas ou seja, 50 milímetros, né? interna conexão tudo 50 milímetros e ela é reduzida para uma polegada e saindo aqui na redução nessa conexão azul reduzindo para 3 quartos, tá? depois vai ter uma próxima redução vai ter um pedaço de mangueira 3 quartos depois uma próxima redução que é para meia polegada porque essa bomba vai mandar água com 400 metros de distância e 90 metros de altitude tá? então, ela vai mandar água lá em cima em um sítio ela vai mandar água lá em cima na porteira na casa da porteira tá? na casa da entrada do sítio lá no começo do sítio bem no alto 90 metros de altura tá? com 400 metros de distância tá? aí aqui, ó a água ela já vem em velocidade tá? e quando ela corta lá ela passa direto aqui, ó tá? com muita força muita potência esse sistema dobrou a potência da bomba por isso essa é uma bomba de ariete modificada potencializada é isso aí que eu queria mostrar para vocês falou aí, pessoal um abraço boa sorte para quem quiser fazer aí, ó tá? todas as dicas as peças as conexões estão aí, tá bom? até mais para vocês esse aqui é o vídeo 2 é o vídeo 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10